Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma obra de uma piscina. Sim, é uma obra muito bacana que eu estou gostando bastante de fazer e de trazer ela aqui para o canal, porque ela foi executada toda em concreto armado e ela tem spa, tem área da prainha, tem uma raia bem legal. Então, é um projeto e uma execução muito bacana para que vocês possam estar acompanhando. Mas antes de ir para o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e não esquece do like também. Então, como vocês sabem, eu moro na região de Curitiba e aqui quando a gente costuma fazer uma piscina, ela para que consiga ser aproveitada, ela precisa ser coberta. Então, essa é a parte interessante dessa piscina, porque ela é coberta, ela fica dentro de uma edícula, de um espaço gourmet. Aí, aonde é o espaço gourmet vai ser coberto, normal, com telha tipo sanduíche e na parte da piscina vai ser coberto com vidro. E que esse vidro também, ele vai abrir para que num dia de sol bem bacana, na época do verão, fique bem mais agradável e não fique tão abafado dentro. Outra particularidade dessa piscina é que ela também vai ser aquecida. Nesse momento, o proprietário não vai fazer, por causa dos custos, né? Mas, já vai ficar projetado e preparado para isso. Gente, então, vou mostrar para vocês aqui do meu celular, tá bom? Então, essa aqui é a parte da piscina, tá bom? Então, tem a estrutura de vidro, tá? Onde está passando a setinha aqui. E aqui do lado é onde nós vamos fazer o telhado embutido. Então, daqui para cá, ele vai abrir. Então, deixa eu até tirar essa cobertura aqui, para ficar melhor da gente olhar. Então, essa raia aqui, ela ficou de 8,5 por 1,5 de largura. E essa parte tem 1,40 de profundidade. Daí, aqui a gente tem a parte da prainha, tá? Que ela está em torno de 30, 40 centímetros de profundidade. E aqui a parte do spa, tá? Aqui desse lado vai fazer a integração com a parte da casa que já existe. E aqui vai fazer a integração com a parte da edícula, tá? Ali, ó, a cascata. E ali a iluminação que a gente está pensando fazer na parede. Primeiramente, então, foi feita a parte de escavação dessa piscina, né? E depois, primeiro foi concretado o piso da piscina, né? Com toda a parte de ferragem dimensionada para isso. Logo, foi feito as laterais da piscina. E em todas as etapas, o pessoal que vai fazer a parte de instalação hidráulica da piscina, que é aquela questão da casa de máquinas, os jatos dali do spa, ela vai ter iluminação também. Então, eles sempre estavam ali dando essa assessoria e mostrando aonde e como devem ser instalados os componentes. Depois da concretagem, ela foi desinformada, né? E daí foi feita uma camada de regularização dessas paredes, né? Até como a gente pode falar, um reboco, né? E depois, ainda nós vamos fazer a parte de impermeabilização para depois vir com o revestimento. Em paralelo, também estamos fazendo a parte da edícula, né? Então, foi feito um novo banheiro, foi readequada a parte da lavanderia para que pudesse ter uma integração bem legal com essa área nova da piscina. Eu estou super curiosa para ver essa obra. Então, se você está curioso para ver o resultado dessa obra, comenta aqui. Quero ver o resultado dessa piscina. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu tenho outras obras, né? Que é uma casa de campo. Já também teve uma obra que no ano passado eu mostrei o passo a passo dela. Vou deixar aqui na descrição para que você possa acompanhar também os meus outros projetos. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.